Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Life is Strange. E, gente, no vídeo anterior, se você não viu, assiste agora porque eu não quero te dar spoilers, porque sua cabeça vai, ó, assim, do jeito que a minha foi. Eu acabei de gravar o vídeo anterior, eu só fui trocar de roupa rapidinho porque a Samy tava, minha cachorrinha tava puxando minha roupa, então eu tive que trocar pra ela poder não alcançar de puxar e eu tô gravando aqui, mas o vídeo sério, gente, nossa, tá muito bom, então assiste lá. E se você perdeu o último episódio e não quiser assistir, eu vou contar pra você o spoiler agora, então cuidado, hein. Gente, no último episódio a gente voltou no tempo, no tempo, pra quando o pai da Chloe tirou aquela foto da gente e eu não sei o que vai acontecer, então vamos ver, vamos começar a jogar aqui agora. Coragem, se você gosta de Life is Strange, já dá um joinha aqui agora no começo do jogo, porque eu mereço, e vamos lá, vamos aqui. Estamos aqui. E a Max também. Gente, vamos ler. Boa sorte, marido. Eu estou tão orgulhosa de você pela sua promoção. Você ganhou uma semana inteira dos waffles na nossa própria casa. Sua esposa que te ama. Que linda. Vamos olhar, vamos ver a foto. Vamos tirar uma foto. Guarda, Max. Guarda porque você pode precisar. Vamos olhar. Gente, vamos olhar. Eu amo meu papai. Gente. Como? Olha! É o Bambi que ela vê. Estava nevando lá fora? Não. Ela não neva, né? Vamos desenhar. Não. 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 Não, não volta. Não atende. Ele não pode. Ele não pode ir. Responder. Vamos olhar. Volta. Ele não pode atender o telefone. Ele não pode buscar. Tá. Vamos desligar. Eu tenho que ligar? 555-503-990. Tá, não. Ai, meu Deus. Não, eu tenho que voltar no tempo. Tá, vamos voltar aqui. O que eu preciso fazer? Será que eu ligo? Chamar para jantar. Chama. E aí? O que a gente pode fazer? Olha a revista. A gente tem... É uma revista. Fotos. Vamos conversar. Ah, você não devia dirigir. Max, você é o cavalo. Eu prometo, se eu tiver que ir em algum lugar, eu vou dirigir como eu estou fazendo um teste. Meu Deus. E aí? Fala com Chloe. Que tipo de coisa quer dizer sobre o meu pai? Não estou brincando. Então você o pariu, Supermax. Supermax. Ah, ela chamou ela. Volta no tempo. Volta no tempo. Não. Meu Deus, mais rápido. Tá, vamos lá. Não, já olhamos a nota. E o telefone? É aqui embaixo, a gente tem que parar. Ah, eu acho que a gente tem que pegar o celular dele. Tá, caderno. Câmera. Falar, William. Cadê o celular? Cadê o celular? Bagunça. Olhar. Tá. Volta. Desliga. Tá. A gente precisa do celular. Nada? Não. Tira a câmera. Foto. Tira a foto. Tira a foto. Tá, tá ali. Tab, a foto tá ali. Acho que é importante ter uma foto. Será que ele... Eu tenho que esperar o telefone dele tocar. Meu Deus. Será que dá pra gente ir pra garagem? A imagem. Olha. Olha. Desenho. Viu? Eles... Tá tudo conectado com a Chloe. Não. Cadê a Chaves? Cadê a Chaves? Cadê a Chaves? Cadê... Não. Volta. Onde é que ele achou a chave? Procurar. Pronto. Tá, acho que a gente escondeu a chave. Vamos ver. Ah, o cabelo é igual o dela. Ah, já desenhamos. Cadê? Isso aqui. Vamos ver se ele vai achar. Chaves. Vamos ver. Chaves. Opa. Cadê? Não. 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 Volta. Não, não deixa ele ir. Vamos ver. Tá. Pega a chave. Já pegamos... Esconder chaves... Não. Vamos esc... Esconder chaves. Esconder chave. Que que é isso? Resíduos de papel. Eu tenho que jogar na lareira. Não. Acho que não, hein. Não. Acho que não, hein. Não. Esconder chaves. Na pia. Esconder chaves. Esconder chaves. Após... Liga, liga pia... O barulho não foi. Não foi. Conseguimos. Não. Eu vou salvar o ambiente. Conseguiu! Só fomos o pai da Max. Só fomos o pai da Max. E aí? Ué? Tá apagando! Tá apagando as memórias! Trocando! Tem memórias novas! Não tem o David! Olha a Joyce com o marido! O carro da Chloe! O que que aconteceu? Voltamos pro futuro? Voltamos! Voltamos pro futuro! E aí? Are you even listening, Maxine? All my friends in LA told me that Oregon was going to be wet and cold every day. Never Maxine. So that's why she was laughing so long. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Are you? Were you in Oregon trying to keep California in the park? I think Max is high. She's acting like so weird. Ué? Esses são meus amigos? A gente faz parte do Vortex Club? Ih, ciuminho Como assim? Mudou tudo por causa de... Liga pra Chloe O David? Ele dirige o ônibus Gente O que será? O que aconteceu? Deve estar tocando música, óbvio Mas a gente não pode ouvir porque Muita gente falou, deixa a Renata Mas se eu deixar, o YouTube corta, gente Então não posso deixar Então, pra não ter problema Porque no Game of Thrones eu já tive problema, sabia? Então, ó Vamos ver o que tá acontecendo A gente tá indo até a casa da Chloe Olha o enxame de abelha Não é? Ah não, são pássaros Pássaros Tá tocando música? Não sei, porque eu botei bem baixinho Mas não tô ouvindo Gente, e aí? E aí? E o alarme tocou Mas eu quero ver Porque eu acho que vai acabar, né? O episódio O David Vamos chegar e visitar a casa da Chloe, será? Ah, tá Tá o quê? Ah, o que é isso? Uma baleia Uma baleia Duas baleias? Hã? Como? Duas Três Tudo baleia morta O que que aconteceu? A Max mudou só aquilo Por que que mudou tudo? Vamos pegar Vamos visitar a casa da Chloe Ó, a gente é amiga, né? Da Victoria, parece Espero que a gente não seja amiga daquele idiota do... Ó Vamos visitar? Ó, dá pra ouvir um pouquinho da música É só um barulhinho E aí? Vamos tocar, vamos ver E aí? Meu Deus Tô com medo Baixo na porta E vai acabar E vamos ver E aí? E aí? Cadê a Chloe? Cadê a Chloe? Chloe, seu pai tá vivo O que que aconteceu? Gente Gente, que horror E aí? Acabou Acabou, gente? Ai, meu Deus Que horror A Chloe tá... E aí? Não dá pra desfazer? Será? Será que não dá pra acabar? A gente salvou o pai dela E ela... Vocês viram? Gente, que horror Ai, vou chorar Não Gente Acabou Acabou o Life is Strange Eu não... Gente, ainda faltam dois episódios Eu não sei quando vai sair o outro Será que tem a data? Vamos pular aqui Olha, Chloe tem arma de David Ó, a gente fez isso aqui, tudo A gente... Ó, 78%, 55%, 94%, 70% A gente fez tudo 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 Atualizar o quê? Sair E aí? Ah, tem mais! Tem mais! Vamos ver o preview pra próxima série A gente tá no Vertex Episódio 4 Episódio 4 Quarto escuro Continue Vem logo Não tem ainda Gente, não tem ainda O episódio 4 Nossa Eu não acredito A Chloe morreu Morreu não, né? Mas tá tetraplégica Vocês viram? Ai, que horror Que triste Então é isso Eu vou encerrar esse episódio por aqui A gente tem que esperar até o episódio 4 Pra tentar salvar a Chloe Será que a gente vai conseguir, gente? Eu fiquei chocada Eu quase chorei Nossa, que triste Que horror A gente salvou o pai dela Mas mudou tudo Tudo, tudo A gente afetou tudo Sai logo Me falem se vocês sabem A data que sai o episódio 4 E é isso Esse foi o vídeo de hoje Se gostou, dá um joinha pra mim Esse foi o final do episódio 3 De Life is Strange Teoria do Caos E realmente acabou em caos E vamos nos preparar Para os próximos episódios Um beijo grande Não se esqueçam que eu amo vocês E até o próximo Tchau, tchau Tchau